Cazinho Música, o sucesso da NETER! Vem falecido, quer roubar o meu business quando não me dá um veneno feitiço! Falaste com essa voz de fake, eu ouvi, mas não levei a peito, és? Do tipo que sou teu é bom, dos outros não sei que, não sei que? Mostrar love, se eu tô bem, mas quando tô down ele engano Cara a cara mano me que, nas costas só espalham veneno Ai não ué, eu não queria nada pra tu abrir Eu só puxei no chat sem querer, eu disse que ele é boa só brinquei? Vou tá preocupado como quem? Se faço muito ou pouco quer saber? Mané preocupação é mesmo hate, pra ver se faço tanto ou mais do que ele Tás a lutar pra tere, mas até nigga com mais comum do que tu Não fica bem a te ver na luta, porque dei a luz que ela tá a ver Ah porque go get it, te ilugia mas tá doere Pro magala o sucesso ofere, só o jere mas que é temor dele Don't talk, don't holla, quer chillar comigo mas Quer beber do mó copo? Ainda quer cruzar no mó crib? Sem turma com o mó pico? Quer roubar o mó business quando não me dão veneno é feio isso Nunca mais te vi, sábado é aonde? A pinhada tá como, busca nem é tão fixe Meu amigo querido, mas que me vê falecido Quer roubar o mó business quando não me dão veneno é feio isso Tenho cobras na relva de casa, devia ter ouvido os vizinhos Nem todos são invejosos quando falam Muitas vezes somos cegos pelo carinho, eu sei Tenho menos amigos do que aparentes Só bom a parecer ingênuos, vocês pensam que tendo as caras essas pernas? Bitch, niggas armados ingênuos Por isso vos talk boy Niggas querem meter no meu copo poison Sozinho é mais dope cause I don't fuck with you nem com condoms Oh no boy, as mamadon eu achava que ele fosse meu bro E o mano foi dizer publicamente Boston De um gajo normal teria posto friendship, olá bof Eu sou do tipo que se nega a ver a maldade em pessoas que amo Mas fuck é tão gajo que tá ficado a cota tem de dar pra tantos Reduzir a metade o número de gajos que chamam de hermanos As cenas começaram a andar quando deixei de contar os planos Nah Don't talk Nemo amigo Don't holla Nemo amigo Quer chillar comigo mas Nemo amigo Quer beber do meu copo Nemo amigo Ainda quer cruzar no meu crib Sem turma com o meu pito Nemo amigo Quer roubar o meu business quando não me dão veneno é feio isso Nunca mais te vi Nemo amigo Sábado é aonde? Nemo amigo A tinhada tá com os Nemo amigo Não me dão veneno é tão fico Nemo amigo Meu amigo Que trigo Mas que me vê falecido Nemo amigo Quer roubar o meu business quando não me dão veneno é feio isso Nemo amigo Don't talk Nemo amigo Don't holla Nemo amigo Quer chillar comigo mas Nemo amigo Nemo amigo Quer cruzar no meu crib Nemo amigo Sim turma com o meu pito Nemo amigo Quer roubar o meu business quando não me dão veneno é feio isso Nunca mais te vi Nemo amigo Sábado é aonde? Nemo amigo Aqui nada tá como, música nem é tão fixa Meu amigo querido, mas que me vê falecido Quero roubar o meu business quando não me dança nem defeito Brasil Music, o sucesso da mente Revis G.L.X. Galáxia G.L.X. Galáxia